O Gabo, eu queria que você falasse um pouco do Pasquier, eu sei que ele não era um piloto tão conhecido assim por todo mundo, mas foi um cara que teve um desempenho bom na Rookies Cup e que estava esse ano andando bem na Moto3, queria que você falasse um pouco sobre ele, a gente viu a reação do pessoal nas redes sociais bastante emotivo, mas alguns também falando sobre o talento dele, queria que você falasse um pouco disso. É bem, o do Pasquier estava correndo na equipe alemã-Pristol, segunda temporada dele na Moto3, ano passado foi uma temporada um pouco pior, ano de estreia, ele subiu muito rápido também da Rookies Cup para a Moto3, não tinha conseguido pontuar, mas a temporada 2021 dele é muito boa, porque apesar de estar correndo numa equipe pequena, uma equipe de menor porte e não sendo um cara ou do nível do talento do Pedro Acosta ou da experiência que outros caras carregam ali no grid para estar sempre brigando por vitórias e tal, ele vinha pontuando, ele tinha pontuado já em todas as corridas do ano com certa frequência, então estava ali meio que em décimo, décimo primeiro no campeonato, o que é importante, porque a Moto3 é um campeonato que ele é tão equilibrado que você estar somando pontos a praticamente todo instante é muito importante para que você tenha futuramente um avanço e tudo mais, então o do Pasquier é um piloto muito novo ainda, apenas 19 anos, vinha fazendo uma temporada bem honesta com a Bristol e enfim, acaba sofrendo dessa fatalidade que é realmente como o Vi falou, enfim, a moto tem meio que um teto de segurança e às vezes essas situações são meio inevitáveis, porque, por exemplo, a gente teve as mortes tanto do Shoya Tomizal quanto do Marco Simoncelli em contextos parecidos, onde o piloto cai e ele acaba sendo atingido por outras motos, então é uma situação muito ali de loteria, de você às vezes estar no lugar errado, na hora errada e esse tipo de coisa que acontece. Tchau!